Olá meus amigos e minhas amigas Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês Em uma das regiões que eu acho mais bonita do Rio Hoje eu estou aqui no Aterro do Flamengo Nós estamos iniciando em Botafogo E vamos cruzar toda essa área do Aterro do Flamengo Até o centro da cidade, até a Praça Quincy Um local muito histórico Um local que realmente foi onde nasceu a história do Rio de Janeiro Nós estamos começando aqui pela Enseada de Botafogo Essa é uma praia que inclusive, pelo fato dela estar aqui muito fechada Além dela estar dentro da Baía de Guanabara Vocês podem ver aqui a nossa direita também tem o morro Na verdade esse morro é chamado Cara de Cão Que é o morro do bondinho do Pão de Açúcar E vamos chegar ao Flamengo, ao Aterro do Flamengo Que tem esse nome, é claro, por realmente ser um aterro Essa era uma montanha que existia no centro da cidade E eles tiraram essa montanha E a partir daí se construiu o Aterro do Flamengo Dentro disso tudo você tem esse monumento Que é um monumento em homenagem a Estácio de Sá Pessoal, vou entrar aqui no assador Não estou ganhando nada não em assador Mas vou fazer aqui um... Na verdade eu não vou mostrar o assador Eu quero mostrar aqui pra vocês Que beleza de visual que tem isso aqui Aqui tem uma vista Tiraram o folho Eu acho que... Essa aqui é uma churrascaria Isso aqui era uma churrascaria porcão Era essa churrascaria porcão Olha que legal, que vista linda Mas faliu e tal Ficou um tempo parado E hoje é uma outra churrascaria Chamada assador Vocês tem aqui Aquino já começa a ter as vistas de Niterói Eu tenho as vistas de Niterói Niterói também Inclusive o pessoal brinca muito com Niterói Falando que Niterói O que de mais bonito tem Niterói É a vista pro Rio Mentira Niterói é uma cidade bem legal Gosto de Niterói Conheço Niterói E é uma cidade bem legal Aqui tá a churrascaria Não... Entrou no nosso vídeo Mas o que na verdade Eu vim aqui pra mostrar É essa vista sensacional Certo Então vamos dar prosseguimento Vou fazer aqui o retorno Estamos passando aqui embaixo Aqui embaixo é uma área Tem uma ciclovia aqui Uma ciclovia bem grande Que atravessa Ela pega Do início Do aterro ali Na altura do aeroporto Vocês podem ver ali O pessoal ali Já andando De bicicleta e tal Ela pega do início Do aeroporto Do Santos Dumont E ela vai Ligada direto Certo Ela é bem maior Mas ela vai numa ligação direta Até o final do Leblon Então É muito grande É muito grande mesmo Aqui vocês já podem ver Aqui o início Do aterro do Flamengo Toda essa área de parque Parque muito grande Uma diversidade imensa Aqui Na minha direita Aqui Tem quadras de tênis Você tem Parque Em si Que o pessoal vem aqui Pra fazer Piquinique Hoje Hoje aqui no Rio O pessoal tá fazendo Muita festa de aniversário Aqui no parque No Flamengo Porque Além de ser uma região aberta Para as crianças brincarem Também Você diminui Os custos Aqui tem várias quadras Quadras de basquete Quadras de fôlei Quadras de futebol Do outro lado ali Você tem áreas de parque De De parquinhos de criança Vocês podem ver Quadras de basquete Essa área também Aqui do meu outro lado Do lado esquerdo Tem campos de futebol São diversos campos Aqui nós temos uma pista Aqui ao lado esquerdo Temos uma pista De Esportes radicais Skate Patins É uma das maiores pistas Da América Latina É muito grande mesmo Então Essa é a nossa diversidade Esse é o aterro do Flamengo Realmente uma área Espetacular Localizada aqui entre O centro e a zona sul Aqui está a Marina da Glória Está a placa aqui A direita Marina da Glória Onde também tem muito evento Na Marina da Glória Você tem Só em você andar Aqui nessa área Da Siglovia Aqui à direita Na Marina da Glória E você poder ver Os iates Ali é sensacional Aqui vocês já puderam ver a placa Monumento Aos ex-combatentes Da Segunda Guerra Está aqui Eu não posso entrar Mas dá para vocês Verem aqui Esse é o monumento Monumento Sensacional Aos nossos pracinhas Que lutaram Bravamente Na Segunda Guerra Histórias Lindas Referentes Aos nossos combatentes Da Segunda Guerra Mundial Aqui mais à direita Temos o MAM Que é o Museu de Artes Modernas Também o Vivo Rio E logo depois O Aeroporto Santos Do Bom Que realmente está localizado Aqui bem ao centro Da cidade Que está aqui À minha esquerda Vou entrar ao centro Vou dar uma passadinha No centro Também Mas vou entrar no centro Pela Praça 15 Mostrar para vocês Como essa diversidade De De paisagens E essa facilidade Que você tem Para você chegar ao mar No Rio Está muito Muito fácil Até porque A gente tem um relevo Aqui muito grande Então as coisas Realmente ficam bem Acabam se tornando Tudo muito próximo O relevo Não deixa você expandir Muito além Da Disso Então Isso aí Aqui é a área Do Terceiro Comar Que é um quartel Da Aeronáutica E vamos entrar aqui À direita Bom O rapaz Acho que ficou Meio indeciso Aí Está meio perdido Acho que ele não sabe Para onde vai Faz parte Vamos lá Vamos lá Seguindo aqui em frente Gente Nós Atravessamos Um túnel novo Um túnel Espetacular Também Uma bela obra Aí De De estrutura E é isso aí Gente Olha que visual Que visual Que visual Que nós temos aqui Ali na frente Nós temos A Ilha Fiscal Está vendo É onde foi feito O último baile Da realeza Antes de ir embora Do Rio de Janeiro Do Brasil em si Essa aqui É a área Da Praça 15 Lá Do outro lado É uma área Da Marinha A área de quartéis Da Marinha E aqui tem as barcas Para Niterói Então você vê Aqui A minha esquerda Está o mar E a minha Na minha direita Está o mar E a minha esquerda Está o centro Da cidade Então você Atravessa aqui A poucos passos No centro Da cidade Senta aqui Num banco Desse aqui E vem aqui Apreciar Toda essa beleza Toda essa beleza Que nós temos Aqui Essa beleza Natural Espetacular Essas primeiras Barcas aqui Que vocês podem ver Na verdade Isso aqui Não são barcas As barcas São mais antigas Esses são modelos novos E são catamarãs Então esse primeiro Catamarã aqui Que está saindo Inclusive Eles vão Para Charitas Eles atravessam Um espaço maior Vão para Charitas Os maiores ali Então o pessoal Embarcando ali Na frente Eles vão Para o centro De Niterói Praça Araribê Pessoal Essa aqui É a Praça 15 Olha Vocês estão vendo Que legal Olha que interessante Hoje é quarta-feira Devido aí O coronavírus Olha como é Que a cidade está Pessoal Aqui a minha direita Vocês estão vendo Essa estátua Isso aqui é Tiradentes Aqui foi onde foi Enforcado Tiradentes Hoje Logo atrás dele É o prédio da Alerj O prédio aí Onde fica Os deputados Federais Estaduais Aqui já é o centro Aqui na verdade É a Praça 15 Praça 15 A nossa esquerda Da igreja Da igreja Da Lampadócia Acho que é isso O nome É uma igreja Sensacional Que Aqui é onde Feito Ah olha que legal Aqui está passando Aqui o O VLT Veículo leve Sobre trilhos Como vocês Como vocês veem Aí vazio Esse é o padrão Do VLT Andar sempre vazio Por outro lado Destruiu O trânsito No centro Da cidade Mas como eu estava Falando sobre a igreja Essa igreja É uma igreja Muito antiga E é onde São feitos Aqui São Os casamentos Do pessoal Do dinheiro De verdade O pessoal aqui Do Rio O poder aquisitivo Maior Faz casamento Sempre aí Já estamos chegando Aqui A igreja da Candelária Temos aqui A direita O prédio dos Correios Primeiro prédio dos Correios Inclusive E aqui Mais a frente Nessas Nesses arcos Aqui Negros É Esqueci o nome Do negócio Bom Chegamos aqui A Candelária Essa é a igreja Da Candelária Vou mostrar Para vocês aqui Um pedacinho Dela Apesar que aqui Já tem bastante trânsito Já tem muita gente Aqui Mas está aqui A nossa esquerda Aqui A igreja da Candelária Estamos chegando Na Presidente Vargas Essa é a Avenida A Avenida Presidente Vargas Uma avenida imensa Mas que Nos horários de pico Isso aqui fica lotado Muito carro Muita gente É isso aí É isso aí Meus amigos Fizemos um pequeno passeio Vocês podem ver aí Mesmo com Coronavírus O pessoal ainda Ainda está vindo aí Trabalhar Os patrões Não Não liberam E infelizmente As pessoas Têm que trabalhar Faz parte Falou meus amigos Um abraço A todos Meus amigos E minhas amigas Um abraço A todas E até a próxima